Este é o Lucas Francisco, de 24 anos, ele é lá do município de Bela Vista e veio parar aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, a polícia militar conseguiu localizar substâncias semelhantes a cocaína, além de substâncias semelhantes a crack. E por isso, ele veio parar aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, é o Lucas Francisco. Lucas, você traficava drogas lá em Bela Vista? Não, eu já trafiquei, minha roupa parava e aí eu estava só, isso aí só era para o meu uso mesmo, eu uso mesmo o pó, então só era isso mesmo, não traficava não. Você não vende mais? Não vende mais, eu vim dias já, mas não vende mais. Aparei há algum tempo já. Na hora que a polícia chegou, você estava onde? Estava em casa. Eles entraram, nem pedi licença nem nada, só entraram e acharam um pó que é, não é pó lá, lá é bolo do aço, tá entendendo? Bolo do aço. E lá a gente, eu tomo para ficar forte, entendeu? Para criar músculo e tal, isso a gente é aplicado nas aveias da gente. E um pó mesmo, mesmo que eu estava o pó lá, mas é do meu uso, não é para vender nem nada não. Você já tem passagem pela polícia? Já. Por quê? É, briga com mulher em casa. Então quer dizer que você traficava drogas, parou e agora foi pego novamente com drogas, mas não estava traficando, é isso? Não estava traficando, estava só, é do meu uso mesmo lá. E agora, cara? Agora, esperar aí a justiça ir. Estou à disposição dela ir. E quando sair daqui? Trabalhar, eu caço alto o rumo de trabalhar. Como foi que ocorreu essa prisão? Rapaz, a gente estava em diligência, quando a vítima chegou até a guarnição, dizendo que o irmão dela tinha roubado a bicicleta. Quando a gente saiu em busca dos pertences, ao chegar na residência do indivíduo que ela tinha dito onde estaria a bicicleta, ao chegar lá a gente deparou com o mesmo, com vários pertences e uma certa quantia em dinheiro e drogas. Obrigado. 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 Obrigado.